Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Tatiane, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje tem uma convidada especial. Oi gente, eu sou a Eloísa e hoje eu vou participar de um vídeo com a Tati. Hoje a gente vai gravar um vídeo de desafio e o nome do desafio é... Como que vai funcionar essa brincadeira? A Eloísa vai ser a maquiada. Eu vou falar pra ela assim, você quer só base ou base com curativo? E aí ela vai estar usando um tapa-olhos. Pra não ver o lado que ela vai colocar os produtos. Porque como eu tô gravando com a câmera frontal, ela iria ver o lado que eu estivesse mostrando, sabe? E aí ela vai escolher se ela quer desse lado ou a opção desse lado. Bora começar! Vamos começar! Eloísa, tu prefere a maquiagem só com a base ou com base e curativo? Hum... Essa! Vamos te pintar então! Eloísa, tu prefere pó compacto ou pó translúcido? Esse! O compacto! O compacto! Próxima parte então! Tu prefere contorno ou só blush? Ai meu Deus do céu! Essa! Só blush! Qual dessas duas paletas tu prefere? Essa ou essa? Essa ou essa? Ai meu Deus do céu! Eu só preciso escolher essa! Ah, se deu bem! Bem colorido! Sério? Eu escrevi primeiro esta e depois esta! Eloísa, tu prefere lápis de olho ou lápis de olho? Delineador ou delineador? Delineador! 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 Eu tenho também. Olha lápis de olho ou았�era. Essa ouérmica minha Türk é de um papel semrings decline. Eu principalmente às 1 por ações que eu gosto de ler, éles muito bem? Mas poder usar o tapa olhos Porque senão vai borar a maquiagem do olho Se tu prefere esse rímel ou este Este Escolheu o melhor Eu sou muito boa nisso Foi, não é? Também achei Agora então a gente vai fazer a última parte Que é a hora dos batons Heloísa, tu prefere Este ou este? Este Ai, eu queria muito isso aí Maquiagem finalizada Esse foi o desafio Espero que vocês tenham gostado A gente se divertiu bastante, né Helo? E é isso então Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal Deixar muito like Não esqueçam também de ativar o sininho das notificações E se vocês quiserem que a Heloísa participe mais vezes Comentem bastante aqui embaixo Ou deixem muito, muito, muito like Que eu vou trazer ela mais vezes aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado mesmo Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui Um beijo e até a próxima Tchau